Ó, isso daqui chama-se pontos qualificados, tá? Pontos qualificados. Isso daí, você não vai perder nada, tá? Você não vai perder nada. O que vai acontecer é que aquele status do aviãozinho, que vai do zero ao 20 mil, ele zera no dia 1º de janeiro. Então, no dia 1º de janeiro, esse aviãozinho vai estar aqui, ao invés de estar lá no diamante. Por que ele faz isso? Pra você começar de novo a ganhar mais uma cortesia grátis e se manter no diamante. Então, o que eu quero ver com vocês aqui agora? Nós vamos focar simplesmente, tá? Simplesmente nas passagens para voar e emitir. E eu vou falar o custo de cada um pra vocês. Então, tudo que eu falar aqui agora, eu vou falar o preço das milhas, quanto que vale, quanto que você está economizando entre as milhas e o dinheiro. Tá bom? Pra ver se vale a pena ou não pra você. Mas, de antemão, eu tomara que quem assistiu a live ontem, assista hoje de novo. Que é uma live de, vamos falar de reparo, o que aconteceu ontem. Porque, como houve muitas perguntas, eu misturei um pouco do diamante, misturei um pouco do Infinity, e acabou confundindo as coisas. Então, só pra vocês terem uma ideia, no grupo do Black Card Luxo, Eu tive hoje, 32 perguntas no reservado, referente a um assunto de ontem. Então, houve uma repercussão, que causou aí dúvida nas pessoas. Tá? Então, pra evitar, eu preferi fazer a live hoje, e corrigir algumas coisas que aconteceram ontem. Tá? Então, vamos lá. Como vocês sabem, eu trabalho com a Azul Infinity, desde quando foi o lançamento, eu e a Folha de São Paulo, estivemos no lançamento oficial do cartão Infinity. E no lançamento do cartão Diz Infinity, nós ficamos sabendo de tudo sobre o cartão e o lançamento que aconteceria da Azul. E, em primeira mão, na época, eu trouxe para os membros do canal do Black Card Luxo, que, em seguida, no dia seguinte, foi liberado pela Azul o cartão Infinity. E foi uma febre total esse cartão no nosso grupo. Então, eu trabalho com esse cartão há três anos e meio, quando foi o lançamento, e eu emito passagens do Companion Pass, tanto do Diamante, quanto do Infinity, desde agora. Então, eu já emiti, só pra vocês terem uma ideia, três passagens internacionais de graça, e já emiti, na ocasião, três, seis, nove, nove passagens nacionais. De graça pelo espelho. De graça pelo espelho. Então, o que acontece? A gente tem um pouco mais de expertise, devido ter um tempo longo de relacionamento com o cartão, com o programa. Então, também, perrengues, eu já passei, como todos vocês já passaram. De ficar uma hora na linha, uma hora e meia, eu também já passei. Tá? Então, perrengues do programa, do cartão, eu sei muito bem. Tá? Então, só pra deixar claro pra vocês, o que eu vou falar aqui, é a pura realidade do que eu vivo com o Azul. Tá? Então, vamos lá. E depois, vocês mandam perguntas, que aí eu esclareço pra vocês, se ainda existir dúvidas. Que eu acho que o que eu vou falar aqui agora, vai matar essas dúvidas de vocês. Tá? Bem, como todos sabem, Azul, Diamante, o Clube Azul, pra você chegar no Diamante, você precisa ter 20 mil pontos qualificados no Clube. Então, quando você bate a meta de chegar nos 20 mil pontos da Azul, você vira Diamante. E esses 20 mil pontos, eles são carregados do dia 1º de janeiro do ano a 31 de dezembro do ano. Então, só pra deixar claro pra vocês, 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, fecha-se o ciclo do Clube Diamante, do Azul Diamante, o Clube Azul, que é nada mais, nada menos que isso que eu vou mostrar pra vocês. Só que agora eu vou ter o capricho de apagar pra não ter problemas. Pronto, ó. Então, vamos lá. O que que é... o que que é isso aqui, ó? Tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Ó. Tá vendo esse aviãozinho? Esse aviãozinho bateu a meta de 20 mil pontos. Ah lá, é Diamante, tá vendo? Então, esse aviãozinho, ele vai zerar no dia 1º de janeiro. Vocês vão observar no aplicativo de vocês que dia 1º o aviãozinho de vocês vai ficar assim, ó. E podem perguntar, tá? Não tenha medo de perguntar, não. Porque o medo não leva a nada, tá? Pode perguntar pra esclarecer tudo, pode mandar e-mail. Quem ainda não é membro Black Card Luxo podem me mandar e-mail iniciante, pleno, amo alta renda que eu esclareço como eu faço com todo mundo. Pra mim é um prazer fazer isso, tá? Às vezes vocês se sentem de vergonha de mandar e-mail pra mim que eu vou... que eu fico chateado. Não, eu fico feliz quando vocês me mandam e-mails, quando vocês me chamam no grupo do WhatsApp porque é meu trabalho. Eu fico feliz de saber que vocês têm essas dúvidas e eu posso esclarecer. E que vocês confiam em mim, né? Porque senão não precisaria de eu estar aqui, né? Então, vocês não tenham vergonha de perguntar, que eu esclareço perfeitamente o que eu sei. E eu faço o que eu gosto de fazer. Eu faço porque eu amo o que eu faço, né? Se eu não gostasse do que eu faço eu não estaria aqui. Então, eu amo o que eu faço, eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar, eu gosto de orientar, tá? Isso tá aqui dentro de mim, no sangue, né? Então, podem perguntar, mandar e-mails que eu faço claramente. Como eu respondi todos ontem. Eu zerei todos os meus e-mails ontem, tá? E os Black Card Luxo, hoje, só pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, tá? Nesse momento, eu tenho que, pra responder aqui, eu tenho um, dois, três, ó. Então, com um, dois, três, quatro, cinco, seis membros pra responder e já arquivei, só pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia. Olha quantas mensagens eu já arquivei em contato com os membros do canal. Só do Black. Só o grupo do Black Card Luxo. Tá? Então, o pessoal tem dúvidas, me chama, a gente tira dúvida, a gente esclarece, tudo tem que ser esclarecido. Tá bom? Então, o aviãozinho de vocês, dia 1º de janeiro, ele vai voltar pra estaca zero. Tá? Então, o aviãozinho de vocês, ele vai fazer isso daqui, ó. Tá? O aviãozinho de vocês, vai fazer isso daqui, ó. Ele vai entrar nesse, nesse eixo, aqui, ó. Zerado. Fala, Michael. Michael falou que sempre teve vontade de mandar e-mail e tem vergonha. Não! É, é um prazer, cara. Quando vocês me mandam e-mail, e, e eu tenho condições de esclarecer, eu fico muito feliz de poder ajudar. Né? Nós vamos chegar, no dia 1º, zerados, tá? Zerado o aviãozinho, tá? Isso daí, que eu mostrei pra vocês, não significa que você vai perder milhas. Pelo amor de Deus, não é isso. Um monte de membro, ontem, entendeu que vai perder milhas. Falou assim, Leandro, mas você não falou que os pontos nunca expiram? Gente, por favor, tá? Eu quero deixar bem claro pra vocês, senão vocês vão achar que eu estou falando e vocês vão perder pontos. Não é isso, tá? Deixa eu mostrar pra vocês novamente, ó. Só pra deixar claro pra vocês, senão vocês vão achar que eu estou falando que vocês vão perder pontos, vocês não vão perder nada, tá? só pra esclarecer pra vocês. Pontos qualificados não significam, ó, isso daqui chama-se pontos qualificados, tá? Pontos qualificados. isso daí, você não vai perder nada, tá? Você não vai perder nada. O que vai acontecer é que aquele status do aviãozinho que vai do zero ao vinte mil, ele zera no dia primeiro de janeiro. Então, no dia primeiro de janeiro, esse aviãozinho vai estar aqui, ao invés de estar lá no diamante. Por que que ele faz isso? Pra você começar de novo a ganhar mais uma cortesia grátis. e se manter no diamante, tá? Então, você não vai perder pontos. Quem está no grupo do plano dez mil da azul, vinte mil, tem o cartão infinity, os pontos, prestem atenção, nunca expiram. Quem está no clube dez mil, no clube vinte mil, os pontos nunca expiram. o que expira aqui é o status do clube, como acontece com qualquer programa de fidelidade. de fidelidade. Música Música Legenda por Sônia Ruberti